Fala galera, estamos de volta aqui para dar início a nossa exploração aqui no jogo subnáutico onde eu vou liberar as missões aqui agora, na nova atualização, que eu estou atual e agora liberou aquele pontinho ali, Liff, Pold, sei lá como se pronuncia, 17 toda vez que eu estou explorando, eu estou conseguindo achar aqueles pontos lá, está liberando um outro então ficou mais interessante do que a outra versão que eu estava jogando porque eu não estava mostrando, eu cheguei a ativar o rádio, só que não mostrou essas missões então eu não estava ativo ainda, eu achei essa nova atualização e agora eu ao conectar o rádio lá da cápsula libera essas missões aqui, então vamos lá, dar uma explorada aqui para ver se a gente achou alguma coisa então vamos, vamos nessa pegou a asma aqui Boa noite, criança, nossa não faça nenhum olhar para que serve Vou aproveitar aqui e botar uma olhada para ver o que eu estou descobrindo aqui. Acabo de descobrir isso aqui para começar a fazer a minha base. Eu estou descobrindo isso aqui para começar a fazer a minha base. Eu estou descobrindo onde está isso aqui para começar a fazer a base. Eu estou descobrindo aqui. Eu estou descobrindo aqui. Eu estou descobrindo aqui. Nas minhas explorações não estou dando muita sorte. Estou achando muitas coisas importantes. Eu estou descobrindo aqui. Integrar a nova data de PDA. Mudar a peruí está conjunctinho para explorar. Ah, olhe. Vamos salir aqui para ver se estáeli. Você parou com nada. Cuidado com aquela peruí está indo riqueza. Vou colocar a peruí está aqui. Para explorar para salvamento para cá. Quowany vai chamar o peruí está No alcoa Amorです. 30 segundos 30 segundos A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 30 SECONDS OXYGEN A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei se você não pode se empolgar, você não tem nenhum jeito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 30 SECONDS A CIDADE NO BRASIL 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 Também Será que você já chegou com os 17 lá? O que você já chegou com os 17 lá? O que você já chegou com os 17 lá? O que você já chegou com os 17 lá? O que você já chegou com os 17 lá? O que você já chegou com os 17 lá? Tragiconservant Tragiconservant Pra mim não dá de bofa de perela, porque eu também sei o problema Tragiconservant Fim 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 no caso eu estou mexendo de itens e ainda não achei o troço para fabricar a base e aí O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?